E aí DJ Dany Beat, não tem jeito, elas tão que tão na papai Hora de passar maquiagem, arrumar cabelo, se jogar pro baile Hora de passar maquiagem, arrumar cabelo, se jogar pro baile Na sentença, na sentença, na sentença, na sentença Oi, oi, pra tem, trapa na beleza Trapa na, trapa na, trapa na, trapa na, trapa na, trapa na beleza Comiseta rodando, copo de whisky estralando Um bala pra ficar chabão, e põe para as puta dançando Comiseta rodando, copo de whisky estralando Um bala pra ficar chabão, e põe para as puta dançando Um bala pra ficar chabão, e põe para as puta dançando DJ Dany Beat, tá paga, tá paga Aí Dany Beat, assim É o DJ Dany Beat, vida Hora de passar maquiagem, arrumar cabelo, se jogar pro baile Hora de passar maquiagem, arrumar cabelo, se jogar pro baile Na sentença, na sentença, na sentença, na sentença, na sentença Comiseta rodando, copo de whisky estralando Um bala pra ficar chabão, e põe para as puta dançando Comiseta rodando, copo de whisky estralando Um bala pra ficar chabão, e põe para as puta dançando Comiseta rodando, copo de whisky estralando Um bala pra ficar chabão, e põe para as puta dançando DJ Dany Beat, tá paga, tá paga Aí Dany Beat, assim É o DJ Dany Beat, vida Césis, cê é bom Césis, cê é bom Césis, cê é bom